Já seguindo logo na sequência aqui, antes de a gente prosseguir, vamos no centro Pokémon, vou remover esse Flaming Warbur aqui, não sei se eu esqueço o computadorzinho, esse negócio aqui. Tá, então são esses aqui os Pokémons, então o Carganaw eu posso deixar, posso tirar, esse aqui eu posso tirar, agora vem o nosso level 29, eu vou pegar aqui o Hitmoni, o Hitpriming, eu vou andar também com um com esses dois aqui, porque eu não lembro qual dos dois que pegou a experiência no máximo, esse, os dois na verdade, eu tenho que fazer pelo menos uma batalha com cada, só para já desbloquear esses level cap deles aí. Hoje eu vou deixar eles de Flaming Warbur, a gente vai ter uma luta com... Cadê vocês Flaming Warbur? Ué? Caso eu precise de algum outro Pokémon durante o percurso, ele já vai estar no esquema. Então, deixa eu enfrentar o nosso rival aqui, agora. Ele falou alguma coisa de equipe Rocket. A sopinha dele lembra meio que aqueles carinhas do Tekking of Fighter. Bom, esse aqui acho que ia ser tranquilo. Então, eu vou fazer um ataque, um Hit foi de base. Já conseguimos o Burning e conseguimos também desbloquear o level parado. Eu não vou trocar, não, eu vou matar tudo com esse aqui mesmo, depois eu troco. Ó, resistiu. Diz que eu estou com o Burning. Esse aqui também tem Guts, né? Tem. Eu acho que os dois tem Guts. O que que vai? Não, obrigado. É, os dois tem Guts. Tá, já foi de base. Pronto. Guts é uma quantidade de Tekken interessante, né? Agora a gente inverte a ordem aqui. Vamos seguir pra cá. Um Repel, não comprei. Ó, usei um aqui já. É que a gente tem que pegar os FireFed do cara aí. Tá bom, cara. Já estou sabendo, já estou indo pra lá. Sei lá. Aqui o esquema é assim. Quando você pisa nesses galinhas, ó. Tá vendo? A FireFed vira pra você. Você tem que virar ele numa direção. Você tem que vir por trás dele. E falar com eles. Eu só não me recordo. Se você correr, se ativa eles. Então, na dúvida, eu venho andando no finalzinho aqui, tá? Agora ele precisa de mais um. Tudo bem. Deixa eu levar aqui a corridinha. O outro fica lá no... Pra quem não sabe, isso aqui é ouro. Primeira vez eu sofri até descobrir isso. Então, aqui... A gente vem aqui e fala com o FireFedzinho aqui, ó. Ele vai pra lá. Beleza. Aí a gente vai passar aqui. Vai vir pra cá. Ó, pisamos no galinha. Ativou ali, tá vendo? Passa aqui, ó. Eu venho andando aqui. E pronto. Fala com ele aqui. E a gente pegou o segundo FireFed. Aí ele vai vir falar com a gente e tudo mais. Acho que vai brotar um cara do além aqui. Olha lá. E vai entregar pra gente o Cut. E no caso, meu Parasect já tem, então... Vamos seguir em frente. Assim. Parasect vai... Parasect é bom, né? Aprende bastante HM. Dragonite também. Vim usar mais uma. Parasema. Vira, vira, vira. Ai, meu Deus do céu. Mentira. Galunia. Passei ali embaixo e pensei que ele tinha entrado na batalha sem querer com ele. Olha! Tá irado? Pokémon de segunda evolução. Acho que esse Pokémon só tem duas. Não tenho certeza. Esse Pokémon mais novos eu não manjo muito. Let's be. Let's be. Let's buy. Falou, Joaninha. Ó. Pronto, tá na floresta? Vou usar esses aqui, né? Porque provavelmente eles vão ser bons contra os treinadores que contêm aqui, né? Aquele gordinho ali, ele ensina pra gente o... Headbutt. Cabeçada. É da hora que a animação, não é Pokémon que dá a animaçada. A cabeçada aí. Ele vai correndo dar uma cabeçada na árvore. Vai lá, doei. E aí? Wing Attack. Alô, Metapod. Uma queimadinha. Outro Metapod. Mais um Wing Attack. Minal level 26. Mais um Metapod. Outro. Liga, tá aqui. O cara tá segurando a evolução, né? Porque Metapod, se não me engano, eu vou ali no level 10 pra bater. Isso sou eu, né? Às vezes ele gosta de Metapod. Será que na hora que acabar o meu Repel, ele vai dar pra mim... É... Usar o Max Repel? Se a gente tem algum Pokémon que ele não aparece, será que dá pra ele passar por um Classic? Ah, não dá, né? E tem alguns Pokémon, não sei se é bug ou alguma coisa, ele não aparece. O pequenininho do nosso lado. Um, a gente tem dois. Pra quem quer passar rápido, é melhor que o cara tenha um Pokémon só. Pra quem quer o Palévia, normalmente é melhor que ele tenha mais de um Pokémon. Butterfree. Ó, esse aí. Esse aqui tá mais bruto, hein? Tá uma Butterfree já. Se não me engano, a Butterfree é o Pokémon que pega a evolução... A terceira evolução mais rápida do jogo. Todo Pokémon, né? Ele pega, acho que o Metapod no 7. Butterfree no 10. É, o Repel acabou na hora que eu entrei. Bom, aqui... Pode ser que eu necessite um outro Repel. Onde eu vou usar pra... Pra evitar a fadiga, ó. Agora vai ter uma ceninha. Aí, nisso, os lados, não sei da onde. Ela fala com... Acho que é o avô dela. Aí, vai apresentar pra gente o Daycare. O lugar onde dá pra você colocar Pokémons pra procriar. E treinar, né? Tá bom. Eu acho que a vó dela não lembra dela. Vai dar um número agora. Tá interessado, hein? Gostou do meu suelo, né, filho? Bora. Eita, tiozão. Aí, vai lá e também deixa o número dele com a gente. Já tô, Gostei, Más. Muito obrigado. Final que eu cheguei. Muito obrigado. Aqui temos algumas coisas pra fazer. Eu já vou direto no ginásio. Porque já que tá habilitado, né? E as bloquias levam pra nós. Habilitado, nada. Antes eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá. Já vou trocar os Pokémon, né? Que agora é o lutador. Nessa versão, eu não me recordo 100%. Mas nós temos que... Na verdade, não era nem pra cá. Mas já que a gente tá aqui... Bora seguir. É... Tem que voltar na rádio e falar lá pra fazer um teste pra liberar o... O ginásio. E depois a gente tem que vir aqui e falar com a mocinha. Só que, se não me engano, no Game Boy, a gente tem que falar com a mocinha. Ela voltava pra casa. Aí a gente falava com ela na casa. E daí eu conseguia liberar. Aqui eu não me lembro. Acho que você não precisa falar com ela ali. A gente ia ter que passar pra cá mais cedo ou mais tarde. Então eu já vou direto. Esse golpe, ele é tipo o Guts. Se você tiver com Burn ou alguma coisa assim, ele dá um dano a mais. Eu tô até pensando em colocar um Flaming Orb nele só pra... Pra deixar o golpe arrancando mais. Deixa eu já fazer isso. Vamos ver aqui. E colocar aqui. Apesar de ele não ter a habilidade Guts. O Flaming Orb, ele ajuda no... Eu vou por aqui mesmo. A gente já enfrenta isso daqui. Porque ali por dentro o caminho é maior. E eu acho que, se não me engano, a gente tem que enfrentar um treinador também. Então a gente já enfrenta isso aqui e já corta pelo lado que fica um pouco mais rápido. O único que a gente tem que ficar gastando em Repel. Vou dar um Fake Age. É que aqui ele não mostra quantas que você arranca, né? Tipo, no máximo que ele fala ali é a porcentagem de dano. Ele não fala se você arrancou 100, 200, 300. Né? Vou dar um Fake Age. Aí agora... Ah, ele tem Sturge. Agora é certeza que ele morreu, mas... Não é tão certeza assim, né? Porque ele tinha... A habilidade que ele me deu dano. Causa uma parte de dano nele. Acabou falecendo. Deixa eu só cortar isso aqui. E vamos seguir pra cá. Ah, o Geo. Nossa, amigão. Você veio de longe mesmo, hein, cara? Se bem que eu acho que pela... A intensidade que ele virou ali. Acho que nem ia ter como passar na frente dele ali sem notar com ele mesmo, não. Ih, psíquico é forte contra o lutador. Mas eu tenho um Fake Age aqui uma só. Vou mostrar pra vocês aqui os status dele, né? Tá com 99 de ataque. Esse aqui deu pra treinar EV, tá vendo? Ó, ele tem essa habilidade que tá vendo, ó. Se você estiver envenenado, queimando ou paralisado... Paralisado é ruim, nem que você... Dá um Fake Age logo. Fiz economizar, ó. Aí você dá mais dano. Tem o Double Kick, que é ataque normal, né? Só que ele conta como dois hits. É bom pra matar esses Pokémons que tem Sturding. E daí, tipo, ele não morre num hit só. Mas como o Double Kick é dois, ele pode morrer. Ah, esqueci de pegar a bicicleta, galera. Aí aqui, ó. Essa mocinha aqui, ó. Aí eu tenho essa fantinha. Então, na versão cristal, você tem que falar com ela. Ela volta pra cidade. Aí acha que você fala com a líder do ginásio. Depois fala com ela. Depois que a mãe dela, ela dá o regador pra você. Que libera você passarinho. E eu acabei mostrando que eu não peguei a bicicleta. Mas vamos lá, né? Primeira coisa que faz quando chega na cidade é pegar a bicicleta. Porque ela já vai agilizar a sua movimentação. Então vamos pegar a bicicleta. Aí depois a gente volta. Vai na rádio. Depois a gente volta e vai no ginásio. Não, obrigado. Também tem que comprar Repel. Só que eu não gosto de comprar Repel aqui. Esse shopping é muito grande, cara. Até você descobrir onde que é o Repel aqui demora. Eu acho que é aqui a bicicletaria. E a gente ganha a bicicleta. Agora eu não me lembro dessas respostas de cabeça na rádio. Vamos lá, né? É que aquela terceira lá. Só vou falar com esses aqui. Que é essa aqui. Acho que tem chance de ganhar um item com base no número seu. Como são? Espero que dê para fazer mais de uma vez. Então primeiro. Não, esse aqui. Você pode consultar o mapa da Poké Gear? Não. Isso. Ele já errou. Sim. Então a primeira é sim. Correta. A segunda pergunta. É certo que Nidorina sou sim. Todos são fêmeas. Certo. Terceira pergunta. Sim. Não, é errado. Então a dois sim, não. Eu tinha marcado isso no papel, mas eu fiz na hora que eu passei a primeira vez. Então é sim para participar. Sim do Poké Gear. Sim da Nidorina. E não na terceira pergunta. Sim. Não. Então é sim, sim, não. Então essa primeira é sim. A Nidorina é sim. Aqui é não. Também é não. Mas três não depois. Tem pressa. Porque na verdade é com pressa, né? E aí você pediu a animais. Sim. Sim. Não. 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 Ok. Acho que acabou. E aí a gente ganha alguma coisa aqui. E a menininha fica impressionada com a gente. Uau, você conseguiu. Eu pensava que a terceira era não sei o que. Aí libera os natos. Vamos amassar ela. Bicicletinha. E aqui. E aqui. Eu acho que o jeito mais rápido de passar sem enfrentar muitos treinadores. É por aqui não. É por cima lá. Visão meio 3D. Meio estranho, né? Já vou lutar com essa aqui. Porque essa aqui é... A gente vai ter que lutar com ela ali. E se a gente não fala com ela, depois ela fecha a gente lá. A gente tem que dar a volta pra vir pra cá. Então já passa atrás dela. Já fala com ela logo. Nossa, só o live do meu ritmo ali. Ele vai matar tudo num golpe, mas... É bom usar uma poçãozinha, né? Se não me engano, o Pokémon normal não tem Sturge. Mas pra garantir, né? Tem que recuperar a vida dele e usar o... Mudar o Double Kick da ordem de atalho. Pra mudar o ataque, é só você vir aqui no ataque. Double Kick, Double Kick. Já tá em primeiro. O itemzinho aqui. Vem aqui nos medicamentos. Pode ser um... Caramba, não tem um negócio mais light aqui não. Tá bom. Agora esse é o outro treinador. Aqui é o ginásio dos Pokémon normais. Eles são fracos contra lutador. Por isso que eu já trouxe tanto o Hitmoni quanto o Prime. Caso tivesse alguma batalha em dupla, mas eu acho que não ia ter não. Eu tava preparado. Se desse alguma coisa errada que o Hitmoni falecesse, o Prime já tava ali pra cobrir. E também tá treinado o EV dele. Vou só dar um shoot aqui nele pra vocês verem. Tá assim, ó. O cara tá shortando o Kick, só que ele tem uns golpes meio estranhos. O Hitmoni tem uns golpes mais firmeza. Agora é só a gente derrotar. Aí essa aqui a gente tem que derrotar ela. Voltar. Aí a menininha ali fala pra gente que ela não deu insignia pra gente. A gente volta e fala que ela é de novo. Ela não quis entregar não. O ursarinho. Espera, ela é de urso. O ursarinho é a evolução dele. Vou dar um double click já e finalizo isso aqui. Eu vou dar o Brick Break porque eu acho que quase não matou ali, viu? Mentira. Que mentiraiada é essa aqui, gente? Que a mulher não tá morrendo num golpe só? Por isso que eu já trouxe dois. Amassa ela aí. Vai pra base. Vai pra base. Não morreu na cara dela e acabou. Uau, você é cruel. Aí a moça fala aqui. Você fez ela chorar, isso logo passará. Aí você fala que vai de novo. Ah, um insignia que esqueci. Esqueci. Aí vai liberar o teleporte ali atrás do lado direito. Olha lá. Vai sair entre aqui, já sai aqui. Bicicletinha. Agora a gente tem que vir aqui, ó. Coloca essa aqui. E aí dá pra gente ir o regador pra gente passar pra próxima parte. Tá? Então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou. Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui.